Se você é daqueles que nunca dirigiu um carro com câmbio automático, saiba que o sistema é um dos principais aliados do motorista para evitar o cansaço no anda e para dos congestionamentos. O equipamento tem se tornado cada vez mais comum e está disponível também em carros populares. Confira as principais ofertas deste tipo de transmissão. Legenda Adriana Zanotto Para engatar a marcha, é preciso pressionar o freio. Com o pé neste pedal, o motorista move a alavanca para a posição desejada. Para movimentar o carro, basta deixar na posição D. Se quiser pará-lo, coloque no N. Já quando for estacionar, posicione no P. Legenda Adriana Zanotto